7! 6! 5! 4! Eu que vi, eu que vi! Vai, vai! 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 Temos 14 assistindo, ontem foram 84, em pico de 84. Chama a mãe, o pai, periquito, papagaio. Tem mais acro aqui velho. Ó, tem um avacelatopo ali embaixo. É sério, eu to ouvindo velho. Esse é de perto dessa cachoeira aqui, tá muitas áreas da cachoeira. Tem um avacelatopo ali. Realmente tem um avacelatopo. Vamos tentar pegar o avacelatopo. Vai ter guerra de acro velho. Tem um avacelatopo ali embaixo pra você caçar. Essa live não tira a live de amanhã, hein pessoal. A live de amanhã vai rolar. De boa. Vai rolar vídeo do acro também. 15 assistindo, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar 50 que nem ontem. Chama um amigo aí, a live tá legal. Vai botando as perguntas. Vamos ver aqui, ó. E aí, cheguei mano. Manda salve, Luiz Santos. Melhor live. Paz, filhotinho. Já to de filhotinho, Léo. Estamos de filhotinho aqui. Quando tá sub-adulto, um filhote ainda assim, é considerado filhote ainda má. Iago. Pena que amanhã tenho aula. Não sei se não entrava no server. Tem nada não. Entra de noite. Salve, Puppet the Wolf. A galera tá muito boa no inglês aqui. É cada nome diferente, hein. 15 na live. Vamos lá, vamos lá, vamos lotar. Vamos botar 50 aí. Meta de 50. Já deu pra ver São Cami. Não dá, ainda tá crescendo essa bagaceira aqui. Vamos ver lá se ele tá crescendo ou não. Tem que aprender a caçar uma aba. Tem que aprender a caçar uma aba. Cacá Silva. Chegou aí, Cacá Silva. E já encurrelei o aba aqui no canto. Ah, vai ficar com o moderador, Cacá. Fica aí, não tem problema nenhum. Ajuda bastante. Se um T-Rex ataca com vocês, faz uma limpa. Não sei, Jefferson. Do jeito que a gente tá aqui, eu acho que não, hein. A gente vai começar a andar pelo mapa. Aqui é perfeito. Ver o que tá rolando aqui. Os caras tão duvidando da capacidade, hein. Eu ainda cresci mais um pouquinho agora, hein. Acho que não tem progressão ainda não. Ah, isso mesmo. Vou tentar dar progressão. Eu acho que não vai, hein. Não, acho que não. Cuidado aí, Charizard, com essas irmãs. 16, hein. Vamos lá. Chama todo mundo aí. Não dá ainda não. É, não foi não. Eu dei progressão ainda. Não dá não. Voltou pra escolher. Vamos. Vamos dar uma andada. 15. Quer caçar uma alva Seratops? O que a galera tá falando aqui? Quem tá com você, Cami? Eu tô com o Charizard, o Caetano Veloso, o Brian e o Chris. O Gilberto Gil. Não tá alguém não. Chamei todo mundo. Gilberto Gil disfarçado. E o Drax? E o Drax? E o Drax? O Drax tá sempre aqui. O Drax é nosso comentário aí. Quer caçar uma alva Seratops? Vamos lá. Tem um alva. Tem um alva aqui, ó. Vamos lá. Vamos caçar um alva. Vamos ver se o filhotinho consegue caçar um alva, hein. O que? Espero que eu não morra. Já tem mais de uma hora que eu tô aqui levantando esse acrocantossauro. Estou isolado lá. Chega um rex matando as peixes. Ele tá seguindo o alva. Olha o que tem ali em cima da montanha. Outro arca, hein. Salve, Matheus Gamer. E aí, Thiago, sempre. Tava aí do lado. Tô aqui de novo, Kami. Beleza, tio Black. Chama o povo. Se tem um tio... Tá, tá. Faz a limpa. Kamikaze. Você é bebê. Ainda não sou... Eu já sou marromeno aqui. Tô um... Quase nada. 37. Vamos botar 38. Vamos botar 50. Tá bem pertinho agora, hein. Olha, olha, olha. Vamos lá. Opa, 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 opa. Eu ainda posso caçar... Eu ainda posso caçar... Eu ainda posso caçar com banda. Eu ainda sou filho. Eu vou tentar pegar por trás. Vou tentar pegar por trás. Se esconde aí, se esconde aí. Eu não tô escondido não. Vou aparecer, hein. Fique escondido, fique escondido. Não, esse é alo normal. Esse é alo... Alo fragilis. Já viram. É não, de longe parece fragilis. É fragilis, cara. É fragilis, cara. É fragilis, já era. Não pega nada. É fragilis, é fragilis. Eu sou bom. Eu sou bom nesse negócio de olhar. Vamos comprar pro Caetano. Guia básica de identificação de dinossauros. Caetano... Caetano... Eu sou eu que é rei não. Ah, é. Os meninos estão... Tem um amigo nosso, reverendo. Um salve aí pro reverendo. Que ele tem esse problema. A gente brincava com ele. Ele começava vendo um herreira. Daqui a pouco... Eita! Isso é rex! 41 na live aí sim, galera. Aí já tá quase... Era do nada ele... Ele fazia assim. É um herreira. Ih, é não. É um tá. Ih, não é o tá não, hein. É um acro. Aí daqui a pouco ele é um rex. Pô, pera aí. Daqui a pouco virou poeta agora. O Bré sabe disso. O Bré tá rindo que ele sabe. Ele jogava muito aí. 40 na live. Olha o Espino. Olha o Espino. Ah, não. O Espino não. Olha o caralho o Espino. Ele tá na água, hein. É. Cadê? Ah, não. Ele vai dar o bote. 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 Ele é peidão. Não. Não diga isso. Caramba. Eu tô com medo de morrer aqui. Olha pra ele. Lá vai a minha família. Ele me deixou toda lá atrás. Ô, ô. Vamos fazer o filhote caçar um bichinho que tava ali em cima. Olha ali. Ele é um avaceratope só. É ele mesmo. Ele mesmo. 42, hein. 42 na live. Vamos botar 50 aí. Tá bonito. Vou tentar caçar um ava aqui. Depois eu chego caçar um ava e dou uma lida no que vocês estão mandando aí. Vem aonde? A live de amanhã eu vou ver se eu acesso do celular. Pessoal. Vamos bloquear o ava. Eu faço as duas coisas. Ele do celular e ele daqui também. Olha o ava. Tá muito longe, hein? Olha o ava. Ai, meu Deus. Deixa eu caçar. Opa, o filhotinho vai caçar o ava, hein? Eu peguei. Peguei. Eu sou muito bom. 44. Ah, não, Cris. Sai pra lá. Eu mato isso. Você vem comer. Sai pra lá. 42 na live. Boa. Vamos botar 51 aí, galera. Espera. Na rodinha da comida. Olha. Ó, tá vendo? Caetano, você vai ter que sair, velho. Já sou o alfa. Já tô caçando sozinho pra família toda. Olha que lindo. Rapaz, o ava quiava gordo, velho. Eu deixei. É, o ava só acaba com o ava. Já o ava? Quiava gordinho gostoso. Olha o gordinho gostoso. Meu Deus, o gordinho gostoso. Acaba, velho. Eu vou encher o bucho com ele aqui, ó. Meu Deus. Acabou. Acabou. Agora acabou, mas... Acabou. 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 43 na live. Vamos mais 7 aí. Vamos ter 50. Rapaz, o Kami já tá. Ah, mano. Eu não queria sair. Vai, vou ter que sair. Cuidado, Kami. Deixa eu... Vamos dar uma olhada aqui. Abateu a primeira caça. É isso aí. Tá de filhote sim. Tá de filhote. Agora eu quero salve. De novo? Tiago sempre já dei muito salve. Boa, Kami. Galera, já sabe. Isso é like. Boa. Vamos botar 50. 42 agora, hein? Pra uma livezinha que ninguém anunciou. Sabia nem que entrar. Mas é isso aí. Vamos fazer uma mexa. Não seja um iludido. Entre no Família Nerd. Seja um nerd, não um iludido. É um canal que é verdadeiro. Não tem ilusão aqui. Ai, meu Deus do céu. É um show mesmo. É o canal que dá a luz. Não deixa sua cidade na escuridão. Estelho, hein? Estelho. Pegaram? Pegaram? Pegaram aí? Estelho alguma coisa. Olha onde? Acho que é Giga e Estelho. Opa. Ah, meu Jesus. Ele vai querer me pegar esses Giga. Mas ele tá atrás de você. Tem um acordeitado ali, ó. E o que? Aquilo ali é Rex. É não. Onde, onde, onde? É dois Rex. Dois Rex. Dois Rex aqui, ó. Sou bom de olho, cara. Ali é? Ali é? Ali é? Que guerreira? Dois Rex. Que lascou, hein? Vai lá, Caetano. Vai lá, Caetano. Vai lá, Caetano. Agora vai lá, Caetano, né? Treita... Treita pra nóis lá. Tem um estego morto ali, ó. Tem um bicho morto ali, ó. Tem um bicho morto ali. Eu acho que é um estego. Eu tô chegando a esse. Eu vou ter mais uma preocupação, hein? Não, não sei. E aquele acro deitado ali? Não tá morto não. Tá vivo. Eu acho que é um espino morto ali. É um espino vivo. É um espino vivo. Vivo. E aquele acro deitado ali, bora? É aquele bicho tá vivo. É um acro vivo. É um acro vivo. É um acro vivo e um espino morto. Ah, não. É um acro vivo. Eu pensei que era um acro vivo. É um estilo reverendo, cara. E aí? Vamos pegar esse acro. É um estilo morto. É um estilo vivo. É um acro deitado. Olha a caçada, galera. Vamos lá. Bota 50 aí. 43 na live. Chama o vizinho, o periquito, o papagaio. Ei ou não é um acro só não, hein? Vai ter três. Ele tá sangrando. Ele tá sangrando, hein? Olha a primeira caçada grande do filhote. Tio! Fala, fala. Fala. Fala, fala. 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 Aí, tá uma família caçando aqui. Coisa legal. Aí, vamo junto. Nem eu ficar aqui para trás. Tem cacara, tem cacara. Aí, até eles vão sair e a gente vai comer. Os pinossauros da morte se aproximam de um local onde está. Quantos acros tem ali, hein? Dois. Dois. Pera aí, duas fêmeas? eu vou te ver a sua filha pera aí pera aí pera aí agora eu vou ter que eu já fui expulso aqui eu vou ter que arranjar o que ele tem três tem três agora ah não vamos lá cadê o cadê a galera que tá de acro aqui cadê a galera que tá de acro acro ele nos abandonou hoje é aquilo lá com ele né Olha o SEX indo! Olha o SEX! Olha o SEX! Olha o SEX! Tá vindo não, filho! Tá vindo sim! Dois rex passam sem a torna, gente! Não, dois rex a gente deixa aí e vai caçar o kamikaze ali, ó! Aliás, nem acaba com a cargaça, hein, pra ela ficar aí, porque se ela acabar, eu fudeu! Para, Chris, não morre ela! Não morre! Deixa aí! É, não morre! Mudou de... Mudou de grupo! É! O Drax tá aqui não, né? O Drax tá aqui? Não, o Drax ele vai junto! Não! Ele vai junto! O Drax é o... O Drax é o... O Drax é o filho! A gente tá em... Que sala que a gente tá? Eles tão na 2! E a gente tá na 1! Vamo afastar ali um pouquinho, ali pra longe, pra mim... Eu tenho que comprar um lanche ali pra mim! Tá! Vamo lá! Mas é aqui perto de casa, pô! Vai comprar lanche! Vai lá pra caverna, velho! Tô com fome também! Vamo pra caverna! Mas a gente não sai dela, vamos ficar dentro dela! Então... E eu vou... Eu vou mandar minha irmã aí comprar pra mim, viz! Espera aí! Hahaha! Eu sei que é muito engraçado! Eu não vou seguir agora! Eu tô ligado mesmo, velho! É Lorde! Parece que eu fiquei no bando! Ficou! Vamo... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Que é porra! Vai pra caverna, caralho! Pera aí! Que isso? Que que houve aqui com o Charmanda? Travou? Charmanda? Caiu? Arrumei a escrava pra aí! Pera aí! O que que é isso? Lele! 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 Ele fora subir. Aperta ALT! O Charmanda! Aperta ALT! O Charmanda! Aperta ALT! O que tá políticas de Grind' Aperta ALT! Ele tá dançando break! O que é isso que houve, cara? Olha nossos amiguinhos aí. Vamos matar o kamikaze? Vamos matar o kamikaze? Aquele que tava sangrando, vou te dizer uma coisa, aquele que tava sangrando deve ter ficado com a vida muito ruim. Aquele que correu muito sangrando. Tem uma pedrazinha fi, e um Akra tá f... tá f... peso. E eles tão em 3, e até 4. Tô em crítico com aquelas ideias que terminam em strike. Né? Cara, vocês tão vendo essa poeira branca que tá levantando o chão? Aham. É diferente, isso aí não tinha não. Parece que tá quebrando a terra que a gente passa. Até que levanta pouco eu acho, pelo peso que a gente tem. É. Pra onde que a gente vai agora? A gente vai pra caverna que vai ficar 3 bugado, vai passar só 1 e vai ficar rindo 2, 3. Eu dou força pra gente nem passar por lá de lá. Porque lá de lá quando a gente passar... Aí tem que ficar por lá né? aí. Hum... Amor... Olha 1.000 aqui velho. Aperta a N ai E o Rex entrando ali na caverna E eu buguei Ah, você vai passar mesmo? Passou E eu passei e buguei de novo Mas por que você quer passar ai? Buguei, perai que eu buguei Buguei não, buguei não Só corre, corre, vem correndo que passa Não, não é assim não Abaixa Abaixa Passa pelo canto ai Passa pelo canto ai Passa pelo canto Pelo canto Obrigado Donji Obrigado Donji Oh Rex Eu travei mesmo Travou ai Dá lugar Agora ferrou Felo Felo Obrigado Donji Mais uma vez Essa caverna e não conserta isso nunca Vou ter que deslogar e logar Isso já aconteceu uma vez já Dá progressão, dá progressão Lordi De nada, será Pera no tempo da progressão Porque pode estar 60 de 60 Ah é Mas a progressão acho que não serve pra isso não Não serve pra isso não Ela não serve pra isso não Se você tá deitado Eu falei pra gente não atravessar isso aqui Meu eu atravessei Tu atravessou Charizard Tu atravessou Cris Atravessou Cris Não a culpa não é daqui a passar Oh meu O 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 Pessoal Seria legal se mudasse o modelo do dino tipo a fêmea ser um pouco menor que o macho O O O Por exemplo na sucuri a fêmea é muito maior do que o macho O Rex também tem alguns dinossauros podia ser a fêmea maior Pelo jeito a fêmea é maior O 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